Música Vamos ler então a Bíblia segundo os Coríntios capítulo 1º verso 23 e 24 Segundo os Coríntios Segundo os Coríntios capítulo 1º verso 23 e 24 Glórias a Deus, aleluia Lemos Invoco porém a Deus por testemunha sobre a minha alma Que para vos poupar não tenho até agora ido a Coríntios Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé Mas porque somos cooperadores de vosso gozo Porque pela fé estás em pé Pai Celestial Temos Senhor lido a tua palavra E pedimos agora Que esse tempo que estaremos considerando a palavra Que o Senhor a vivifique De maneira que todos possamos ser ajudados Pois entregamos-nos aqui ao serviço do Senhor Pedindo a tua bênção agora Que o Senhor abençoe a palavra E traga vivificação do teu espírito Ao considerarmos durante esse tempo, Pai Em nome do Senhor Jesus E para a glória do teu nome, Pai É a nossa oração Em nome de Jesus Sobrei-me graçado Senhor Que a um infeliz salvou Eu cego fui, mas vejo já Perdido ele me achou Amém Podeis assentar-vos Que o Senhor os abençoe Nós temos sem internet Devido, creio, que há tempestade Ainda não estamos com a internet Essa semana Nem consegui fazer os programas ao vivo Creio que se eu não me engano Na segunda ainda consegui Mas depois já ainda deu problema E não consegui mais E Aqui na igreja também estamos sem internet Eu gostaria de falar um pouquinho nesta manhã Estava considerando Algumas escrituras e mensagem E gostaria de Colocar um pequeno Pequeno pensamento aqui Como Deus como minha testemunha Paulo diz aqui Invoco, porém, a Deus Invoco, porém, a Deus Por testemunha sobre a minha alma Me chamou a atenção Essa frase aqui Invoco, porém, a Deus Por testemunha Sobre a minha alma É muito bom você ter essa testemunha Esse testemunho Como também diz em Romanos Creio que está em Romanos 8,16 Que diz que O nosso Espírito testifica com o Espírito de Deus Que somos filhos Essa é a sua garantia Você não pode se Ter garantia De outra maneira É o testemunho de Deus Sobre ti É esta comunhão Que você é filho E você sabe que existe Uma Uma relação toda especial De filho Pai e filho Realmente, quando um filho Chega na casa do pai Dos seus pais Ele se sente em casa Ele pode ter a casa dele Ele está Morando na sua própria casa Mas ele não chega Num lugar estranho Ele se sente toda à vontade Porque Ele está na casa do pai Na casa dos seus pais Sua mãe Então, assim deve ser Essa relação Essa relação entre Entre nós E o nosso pai celestial Você deve se sentir sempre em casa Com ele A vontade com ele Porque você não está Em um lugar estranho Creio que é em Efésios Efésios capítulo 2 Que diz que já não somos estrangeiros 2.19 O que ele quer Onde diz que Assim já não sois estrangeiros Efésios 2.19 Assim já não sois estrangeiros Nem foresteiros Um foresteiro se sabe Esse que anda Vamos dizer assim Um andarilho Na rua Não tem parada certa Onde é que você vem? De algum lugar Por aí Para onde você vai? Por aí Porque ele não tem lugar certo Mas aqui Paulo está dizendo Assim vocês não são estrangeiros Quer dizer Não são de uma outra pátria Vocês estão na pátria De você na casa E vocês não são forasteiros Não estão aí Um pouco aqui Um pouco ali Andando Vocês têm um lugar Mas com cidadãos Dos santos Da família De Deus Da família de Deus É muito bom isso aqui Ainda Já que estamos lendo Escritura Depois eu quero ler Alguns parágrafos da mensagem Ainda em Gálatas Capítulo 1 E verso 20 Diz Que manifestou em Cristo Ressuscitando-o De entre os mortos E pondo-o A sua direita Nos céus Quer dizer Ele ressuscitou A Cristo Para nos dar Essa segurança Testificando Eu creio que era Uma outra Outra escritura Aqui Que eu queria ler Aqui Que nos fala Desse testemunho Diz que Testifico Diante de Deus Então Paulo disse Eu testifico Diante de Deus Porque ele Recitou a Cristo Ele nos deu Essa segurança Em Romanos 9 Verso 1 Diz Em Cristo Digo A verdade Testemunho Da minha Consciência E do Espírito Santo Paulo pega A minha consciência Dá testemunho Com o Espírito Santo As vezes a pessoa Diz assim Não, a minha consciência Não me condena Mas dá testemunho Também o Espírito Santo Disso Você pode pegar A Deus Por testemunho Um pastor Estava falando Com uma mulher Pregadora E Ela disse assim Não, mas Deus Me mandou pregar Eu Tenho um chamado De Deus Aí ele foi E pegou a escritura Ali de Coríntios E leu Onde Paulo disse Que não é permitido Para a mulher Ensinar Aí ele pegou Até eu vou ler Para citar certo Coríntios 14 Primeiros Coríntios 14 Verso 34 E as vossas mulheres Estejam caladas Nas igrejas Porque não lhes é permitido Falar Mas estejam sujeitas Como também ordena a lei Ele disse Então Irmã, faz o favor Prega para mim Essa escritura Pegou Passou essa escritura Para ela Irmã, faz uma pregação Para mim Dessa escritura Ela disse Bem Por essa aí Eu não consigo Por aí não dá Então Ele citou para ela 1 Timóteo 2 Versículo 11 A mulher aprenda Em silêncio Com toda sujeição Não permito Porém Que a mulher Ensine Nem uso De autoridade Sobre o marido Mas esteja Em silêncio Aí ele disse Faz o favor Prega para mim Essas escrituras Pode explicar para mim Isso aí Por aí Eu não posso Então Às vezes a pessoa diz Não, eu faço Deus me mandou Eu estou Na minha consciência E tal Mas E com Deus E a escritura Testifica O Espírito testifica Então Paulo está dizendo Tomo a Deus Por minha Testemunha Tomo a Deus Por minha Testemunha Ele ainda Ainda diz aqui Em Lucas Lucas 24 A Bíblia diz aqui Em Lucas 24 48, 49 Diz E dessas coisas Vós sois Testemunhas Eis que sobre vós Envio a promessa De meu pai Ficai porém Na cidade de Jerusalém Até Até Que do alto Sejais revestido De poder Quer dizer Paulo dizendo Vocês são testemunhas Que ele disse isso Vocês não podem Sair Sem o Espírito Santo Espere Até que ele venha E Atos 1 e 8 Diz que quando ele Viesse sobre vós Vocês vão ser Minhas testemunhas Em qualquer lugar Que vocês estiverem Seja na Judéia Samaria Jerusalém Ou até os confins Da Terra Vocês serão Minhas testemunhas Então A A A vida cristã A vida de um cristão Ela é É uma coisa É inequívoca Não há Confusão Um cristão Um cristão Ele não Pode estar Confundido Não há como um cristão Estar Confundido O Espírito Santo Diz a Bíblia Não nos deixa Em confusão Diz que ele clama Em nós Aba Pai Então Agora O profeta diz A questão É você chegar a isso Ele diz Talvez alguém diga Mas eu não tenho isso O profeta diz Não te desanime Ele prometeu Continue buscando Continue esperando Siga encaminhando Também muitas vezes As pessoas confundem Ter o Espírito Santo Com ser uma vida Assim Uma pessoa Totalmente Vamos dizer assim Um anjo Não Você ainda é humano Você não virou anjo Você ainda é Tem um corpo E Paulo diz Pelo Espírito Você mortifica As almas do corpo Você não quer dizer Que o seu corpo Todo Agora Seus sentidos Todos são santos Você continua Sendo uma pessoa humana No seu corpo Mas você tem Algo de poder É isso que diz Em Atos 1 e 8 Ao visto Sobre vós Recebereis poder Poder para quê? Para se controlar A si mesmo Não é para controlar Os outros não É para controlar A sua língua Controlar Seu pensamento Controlar Sua ira Controlar Tanta coisa Que vem Suas razões O Espírito Santo Controla Te dá sabedoria João 14 e 26 Jesus disse Ao visto sobre vós Aquele Consolador O Espírito Santo Que o Pai enviará Em meu nome Esse vos fará Lembrar do que eu disse E vos guiará Em toda a verdade Então você é guiado Romanos 8 e 26 Diz que quando já não sabemos como orar Então ele intercede por nós Com gemidos inexprimíveis Quer dizer, gemidos Que não Não estão exprimindo nada Não estão dizendo nada Mas aquele que sonda O coração Sabe qual é a intenção Você no seu gemido Não disse nada Você só gemeu Chorou Mas ele está sondando o coração E ele sabe qual é a intenção E ele diz ali Que segundo Deus Intercede por você Intercede pelo santo Então esta é a caminhada Você não vai É Em momento algum Deixar de ter batalha Lutas Mas você Não deixará de ter vitória também Você não será um derrotado Você será sempre um vencedor Nunca um derrotado Aleluia Louvado seja o Espírito Santo Então Diz o profeta Que sem o Espírito Santo Nós não temos direito A herança Porque a herança É de Jesus E ele estando em nós Eu sou co-herdeiro com ele Dizem Romanos 8 Nos faz co-herdeiros com ele E herdamos juntamente com ele Porque estamos nele Somos Tornamos-nos um com ele Mas eu quero Quero ler um pouquinho Da mensagem Eu estou aqui com a mensagem Cristo é identificado Cristo é identificado O mesmo Em todas as eras Ele não é diferente hoje Você não tem um Cristo mais velho Você não tem uma história de Cristo Você tem Cristo Ele está presente E ele te sustenta Te auxilia Te guia Te ensina Te consola Te perdoa Ele é o mesmo Amém Salvado seja o nome do Senhor Nessa mensagem aqui Lá no início Parágrafo 13 O profeta diz Muitas vezes Ficamos nervosos E começamos a pensar Bem Devia ser dessa maneira É assim nós Como ser humano Ah, por que não é dessa maneira? Por que não é disso? Por que não é assim? E temos de fazer isto Desta maneira Ou fazer Isto daquela maneira Nós temos tudo Nós temos já Receita pronta E nós Não temos Nada a ver Com isto As coisas Acontecem Como tem que acontecer O profeta disse Que O relógio Está batendo Dando o seu tic tac Certo E tudo vai estar Na hora certa O profeta disse Você não tem nada a ver Com aquilo Você está dando a receita Mas não é você Que dá a receita Não é você que controla Só desempenhar Nossa parte Que ele nos conduz A desempenhar É só isso Quer dizer Não tentar resolver O problema da política Resolver o problema Do vizinho Resolver o problema Desse O problema daquele Não Faça a sua parte Desempenhe o seu papel E Deus cuidará Do demais É Lembre-se Não há nada Fora de ordem Diz o profeta A coisa tem que ser assim Às vezes nós dizemos Ah Ah Como está difícil Isso e aquilo Ainda não está muito difícil Tem que entrar em tribulação O profeta diz Acabamos de ler Tem que ser Numa hora De tribulação Mesmo Por isso Mantenha-se sereno Mantenha-se no seu lugar Deixa as coisas Acontecer Faça como aquele Aquele menino Aquele menino Que estava lá Em cima do navio Uma tempestade E lá em cima Segurando no maço Enquanto a água Jogava o navio Para lá E para cá E vinha onda E batia E ele lá brincando Agarrado no maço As pessoas Mas menino O que é que é isso Você não está vendo o perigo Todos nós estamos apavorados Não Por que? Por que você não tem medo? Meu pai é o comandante Ele confiava no pai dele Será que nós podemos confiar no nosso? Em primeiro lugar Saber que nós somos filhos E que ele está comandando esse navio A tempestade está grande? Está Mas ele está comandando Aleluia Não tenha dúvida disso Nós não estamos seguindo uma religião Nós estamos seguindo a Cristo Aleluia Como disse Nós escutamos ali O irmão Collins dizer O irmão Brana não trouxe uma mensagem Para seguir ele Mas seguir a Cristo Isso foi o que o Emmanuel repetiu muitas vezes Seguir o Senhor Jesus Amém Mas então segue o profeta Dizendo aqui Ele deixa o inimigo fazer Certos Certos Certas coisas Para induzir pessoas Isso aqui é muito tremendo O profeta Deus deixa Deus deixa Libera o diabo Fazer certas coisas Para induzir pessoas Em uma outra pregação Então o irmão Brana diz Deus faz Deus faz Deus faz coisas Deus faz coisas Para afastar pessoas Jesus falou aquelas coisas Não explicou nada Para que aquelas pessoas se afastassem dele Meu Deus Se afastou quase a igreja inteira E Jesus estava tranquilo Ele estava ali para cumprir o papel dele Não estava ali para segurar as pessoas E ele mesmo já tinha dito Eu sei que vocês não estão vindo aqui Por causa da palavra Que eu tenho empregado Vocês estão vindo aqui Por causa dos milagres Por causa dos pães e os peixes Então eles tinham que ser afastados Aleluia Mas Ficou doze ainda Ainda tinha um que era Judas Jesus disse Vocês não querem ir também Aí Pedro disse Mas para onde senhor? Só tu tens palavra de vida eterna E nós temos Cristo A questão é esta Você tem que estar firmado No que você crê E haja sobre o que você crê Você não pode viver sem fé Você tem que ter fé Saber não Deus está aqui E aqui eu me seguro Nisso eu me seguro Aleluia Então diz ele Assim E assim Tudo está exatamente em tempo Quer dizer Não está fora do tempo Tudo está exatamente em tempo Não temos de nos preocupar Acerca disto Ele terá tudo Ele nunca deixará Seu inimigo Sobre pujar Não Seu inimigo não vai vencer Amém Ele deixará o inimigo Fazer certas coisas Para induzir as pessoas A tentação Meu Deus Ele Induzirá o inimigo Fazer certas coisas Para Induzir pessoas A tentação Mesmo Ser tentado Para provar Seu filho Seu filho Ele vai te provar Você vai entrar em provas Para provar Se você é filho mesmo E assim por diante Porque todo filho Que vem a Deus Tem de ser Disciplinado por Deus Provado Portanto Se não podemos Suportar a disciplina Então Nos tornamos Filhos Ilegítimos E não O que professamos ser Quer dizer É a disciplina É as provas Que vai dizer De que lado eu estou Quem eu sou Continuando Ele diz aqui Temos tantas formas Diferentes Disto Que chamamos De cristianismo Temos muitas formas Mas ele diz Cristianismo Não é uma forma É a vida De Deus em nós É Cristo Na pessoa Então Temos muitas formas Que chamamos De cristianismo Cristianismo Não é Uma denominação Cristianismo Não é um grupo De pessoas Cristianismo É uma pessoa Cristo em você Cristo em vós A esperança Da glória Vê Você É seu súdito Amém Agora Nós cremos Que ele está vivo E ele recitou De entre os mortos Cremos nisto De todo o coração Cremos Que ele está Bem aqui Agora Você crê que ele está aqui? Do seu lado Paulo disse Ele está do teu lado Está na tua boca E está no teu coração Amém Cremos Que ele está Exatamente Tão vivo É O profeta diz Nesta noite Vamos dizer Nesta manhã Quanto sempre esteve Ele vem Ele vem ao nosso Meio Aleluia Ele vem ao nosso Meio Louvado seja o nome Do senhor Jesus Que ele nos ajude A crer Que possamos Ter essa certeza Ter essa fé Diz ainda O profeta Aqui Na sequência Diz ele Há tantas pessoas Que tem tantas ideias Diferentes Acerca dele Tantos pensamentos Um diz Não, não, não Ele não é Deus Ele foi Ele é o filho de Deus E quando a pessoa Diz que ele é o filho de Deus Eu digo amém Mas quando ele diz Que ele não é Deus Eu não digo amém Porque ele também é Deus Ele desceu Aqui Tornou-se um homem E voltou Para a mesma posição Que ele estava Ante Deus Porque Deus Diz Não houve um Deus estranho Lá em Isaías 43 11 e 12 Diz Não houve um Deus estranho Entre vocês Ele diz Sou eu mesmo Que digo Eis-me aqui Eu anunciei E eu salvei Então Há tantas ideias Diferentes Tantas coisas Mas Nós sabemos Que Deus nos tem dado Entendimento Como disse João Diz o apóstolo João Para entender O que é verdadeiro E no que é verdadeiro Estamos Isto é Em Jesus Cristo Seu filho Este é o verdadeiro Deus E a vida eterna Amém Há tantas E tantas ideias Diferentes Acerca dele Veja Cada um Como indivíduo Tentamos Esboçar Nossa ideia Acerca de Cristo O que ele foi Qual é A sua aparência Será que Jesus Era loiro mesmo Dos olhos azuis Ou era Tinha os olhos pretos Será que ele tinha Uma pele morena Já tentaram provar Que ele não era Assim loiro Que na verdade Ele era A pé dos homens Orientais Ali O que que interessa Isto O que que interessa Interessa É o espírito Dele em nós Aleluia Aquela forma física Que ele veio O que que interessa Então diz o profeta Temos que ter algo Para que possamos chegar A alguma conclusão Amém Onde estamos indo Aonde estamos indo Penso que a coisa Que decidiria Seria Seria a palavra de Deus Independente De nossos credos Nossos pensamentos A palavra de Deus Deveria Decidir isto Amém Você não acha O que a palavra diz Ficar com a palavra Louvado seja O nome do Senhor Jesus Eu estou lendo De pressa Que eu tenho Várias anotações E eu quero Nós ouvir O que o profeta Então nos diz aqui Sobre Sobre o que nós Estamos Considerando Nesta manhã Diz aqui Irmão Brana Glória a Deus Diz ele Jesus disse Note Nos dias em que O filho do homem Se manifestar Sendo revelado Nos últimos dias Será Como foi Nos dias de Sodoma Então você vê As duas coisas juntas Ah Que bom Estamos nos dias Da manifestação Do filho do homem Manifestação de Cristo Como ele foi Porque ele O profeta Diz Ele Não se manifestou Totalmente para o mundo Gentil naquele tempo Ele não se manifestou Totalmente Durante as eras Lutero Wesley E mesmo na era Pentecostal Mas ele tinha Que chegar Um momento Que ele se manifestasse Para o mundo Gentil Antes do arrebatamento Igualzinho Como ele manifestou Tinha que ser Jesus de ontem E hoje Não podia ser Diferente Então ele Trouxe um ministério Que manifestou Ele 100% Totalmente A palavra É isto que realmente É importante Saber Que não é Nós não estamos aqui Com alguma coisa Diferente É exatamente Neste dia Quando as pessoas Vão saber isso? Nunca Somente aqueles Que têm a revelação Para saber Que a mensagem Aqueles que dizem Então quer colocar O irmão Brana Como Jesus Não Ele é um homem Mas ele trouxe Jesus 100% Porque Jesus é a palavra Ele trouxe uma palavra 100% Inclusive O ministério Que estava lá De conhecer O segredo Dos corações Mas ele disse Isso não sou eu Isso é ele aqui Só que ele tinha Que usar alguém Ele tinha Que usar alguém Então veja Mas o mundo Teria que estar Na condição De Sodoma e Gomorra E é isso Que está aí Você não precisa Nem pensar Como é que era Sodoma É aí Talvez um pouco Até mais avançado Hoje Estão vivendo Neste mundo E dentro Desse mundo De Sodoma A manifestação De Elohim Deus manifestando-se Esta mensagem Deve nos levar A manifestar Inteiramente Cristo Essa mensagem Não é para outra coisa É para Manifestar Jesus Cristo Também em nós Veja Deus manifestado Em sua igreja Estou lendo o mesmo parágrafo 210 Deus manifestado Em sua igreja Os seres humanos Revelando-se Veja Em carne humana Como ele foi Então Revelado em seres humanos Tomou um mensageiro Um homem Um profeta Mas isso Não foi apenas Para nós contar A história Da mensagem É para que Esta unção Esteja Manifestada Em nós Sobre nós Neste dia Então diz Na continuação Aqui É Diz o profeta Aqui do parágrafo 228 29 É Diz ele aqui Agora A única coisa Que não está aqui É seu corpo visível Parágrafo 228 A única coisa Que você não tem aqui É o corpo Aquele corpo Porque ele está lá No altar da intercessão Você crê isso? Você tem o mesmo Jesus Porque ele é a palavra Palavra revelada A única coisa A única coisa Que nós não temos aqui É seu corpo visível Mas você Ele é a videira E você é a vara E por decência Você deve manifestar ele Nós devemos manifestar ele Vê Está vendo? Isto é Você e eu Agimos juntos Nós agimos juntos Agora Não importa o quanto Ele me ungisse Não importa o quanto Ele me ungisse Ele tem que ungir Você também Quer dizer A unção tem que vir E tem que te atrair Aleluia Permite o irmão Eduardo 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 Ele Dá um testemunho Ele falou para Falou para o meu Para o Alessandro Dizendo que ele Desde que ele Começou a vir nos cultos Agora Depois que começou Ele Não tem falhado um culto Durante a semana Chovendo Está aqui E que ele disse Olha Eu tenho que estar Falando da palavra Tenho que Tenho que estar Conversando com a esposa Falando da palavra E eu tenho desejo Que continue Porque às vezes O crente fica velho E depois Ah, eu já sei bastante Não, não é isso Você precisa continuar Senão fica para trás Fica para trás Essa fome Eu lembro-me Como o irmão Eduardo Quando eu era Jovem lá Com 20 anos Que eu aceitei a Cristo E eu Não podia perder um culto E ainda penso assim Eu não consigo perder um culto Para mim é difícil Não Eu vou em reuniões Eu quero estar lá no culto Eu quero estar lá ouvindo Eu não vou lá para pregar Eu sei que eu vou naquela reunião Eu não vou pregar Já sei que eu não vou pregar Mas eu tenho prazer de ouvir Porque você precisa se alimentar Eu às vezes Domingo de tarde Às vezes Domingo de noite Nós não temos culto aqui Eu vou para casa Eu vou assistir um culto Na internet Ouvi a pregação Um dia eu estava ouvindo Um pastor lá da África Pregando Pregando em Chapecó Então É bom O que você tem de melhor? O que você tem de melhor? Ouvir os seus santos Quanto a piada? Ouvir Ouvir outras coisas Outros lá Seja lá Qualquer um deles Do que ouvir a palavra? Não O que alimenta um cristão É a palavra de Deus Então Diz o profeta Você e eu Agimos juntos Não importa Quanto ele me unja Tem que unir você também Está vendo? Está vendo? Ele pergunta Tem que ser Tem que ser Tanto negativo Quanto positivo Para que produzir luz As lâmpadas Tem dois fios Negativo e positivo O negativo Está ligado à terra Faz contato com a terra E o positivo Está ligado Na rede elétrica Ela representa A rede A mais alta Mas só um fio Não produz luz A natureza Está nos mostrando Realmente Nos dando uma lição Eu quero voltar aqui Se eu encontrar aqui Na Que eu estava lendo aqui Na mensagem Aqui da Filadélfia Que eu li antes Ó Temos uma palavra Para todos nós Nesse tempo É Guardes Preserve Não desista Revistamos-nos De toda a armadura De Deus Usemos cada arma Que ele nos deu Usemos cada dom A nossa disposição E olhemos para a frente Com alegria Não com aquela cara Assim de Não dá Não tem jeito Como não dá Ah pastor Não dá Não tem jeito Alguém me ligou Ontem De um determinado lugar É uma irmã Espero que Deus Ajude ela Só com testemunho Assim Mas Ela disse Pastor Problemas Com Um companheiro novo Preparou do marido E Estava com Aí eu Tive Dizendo Irmã Você pediu Conselho Quando foi Para se juntar Com ele É Não Não pedi E está bom Agora Não Eu disse Irmã Marido É um só Aquela samaritã Tinha tido Muitos homens Mas Deus disse Esse também Não é teu marido Vai ser sempre pior Sempre pior Espero que ela Tome a decisão certa O profeta diz Veja Usemos cada arma Que ele nos deu Usemos cada dom Que ele colocou À nossa disposição Olhemos para frente Com alegria Porque vamos ser coroados Por ele Que é o rei Dos reis E senhor Dos senhores Ora Ele não está Apenas dando coroas Mas ele diz Que ela Ele diz Que Esta noiva Serão feitos Coluna No tempo de Deus Agora Quando nós falamos Em coluna Nós pensamos Lá Deus vai nos colocar lá Não Você é coluna Hoje Você não é Uma folha seca Levada pelo vento Você é coluna Hoje Deixa eu Continuar lendo Mas o que é O corpo O que é O tempo De Deus Que fazia coluna No tempo O que é o tempo De Deus Jesus falou Do seu corpo Como sendo O templo Ele era Ele era O tempo De Deus Mas agora Somos O seu corpo A verdadeira Igreja É o tempo De Deus Pelo Espírito Santo Em nós Você é coluna Hoje Você segura Essa parte Você está ali A coluna Estava paradinha Mas ela está Segurando o prédio Parece que ela Não está fazendo nada Não diz nada Não fala nada Mas ela está Segurando o prédio Deus te coloca ali Como coluna Amém? Agora Ele vai fazer Do vencedor Uma coluna Nesse templo Mas o que é Uma coluna? Uma coluna É realmente Uma parte Do fundamento Porque ela Sustenta A A Supra Estrutura Do prédio Graças a Deus Que temos colunas Amém Que põe O vencedor Junto com os apóstolos E profetas Você estará Junto ali Eles foram colunas Porque dizem Efésios O que nós já lemos antes Efésios 2 19 22 Assim já não Sois estrangeiros Nem forasteiros Mas com o cidadão Do santo A família de Deus Edificado Sobre o fundamento Dos apóstolos E dos profetas De que Jesus Cristo É a principal pedra De esquina No qual Todo o edifício Bem ajustado Cresce para Templo santo No senhor No qual Também Vós juntamente Sois edificados Para morada De Deus Em espírito Você conhece O endereço De Deus Onde é que ele mora Na sua igreja Quando você Visita um irmão Você está Visitando Deus Deus está Te visitando Você é Porque Deus Mora na sua igreja Morada De Deus Em espírito Sim Esse versículo 22 Diz que somos Juntamente Edificados Com eles Tudo Passou Pela porta Jesus É a parte Desse Desse Corpo Ou esse Templo Agora Quando Deus Põe um homem No templo Como uma coluna E o faz Parte Desse grupo De fundamento De fundamento O que ele está Fazendo Ele Ele está Dando Revelação Da palavra De si mesmo Porque é isso Exatamente Aleluia Estará ali Firmado Louvado Olhem Para mim Lembre-se Tão firmemente Quanto a escritura Diz isto Abraão Nunca viu mais Um sinal Até que o filho Existiu Este foi o último Sinal Que Abraão Viu Nós não estamos Em busca De sinais Nós temos Um sinal A manifestação Do logos Aquilo que foi Mostrado ainda agora Ali pouco Na entrevista Na televisão Lá em Jefferson Viu O sinal A manifestação De Deus Neste dia Benção Benção É uma coisa Normal Nós não tomamos Isso como sinais Ah uma pessoa Foi curada Ontem mesmo Essa semana Nós visitamos ali Como De Carlos E a irmã A irmã Visitamos ali A outra irmã Dela Que nós oramos Um tempo atrás Ela teve até Umas duas vezes Aqui na igreja Estava com câncer Foi curada E Está bem Graças a Deus Hoje estão Numa denominação Mas alguns problemas Estavam acontecendo lá Nós fomos lá Para orar Espero que Deus Os ajude E Realmente Eles prometeram Que vão vir aqui Uma hora dessa Vamos estar no culto Então Foi muito bom Outra vez que eu fui lá O marido Até se escondeu Não queria saber De crente Hoje Até já está Diferente Ele até Já Até está Indo em uma igreja Mas Cura Não é sinal Cura está À disposição De todo mundo E nós Precisamos Crer Você deve Crer Na sua cura Só o fato De você Crer Você recebe A cura Porque você Crer Que você Recebe A cura Agora O sinal É isso É a vindicação De Deus O último sinal Foi a visitação De Elohim A Abraão E Há Sempre um sinal Não é Os sinais Não é O sinal Deixe-me dizer Lhes Igreja Aqui Está O seu último sinal A manifestação O dom de Deus Sobre um profeta Nesse dia A aparição Do filho Será Muito em breve Porque já houve A visita De Deus Para os filhos De Abraão Amém? A hora Em que Não imaginais Ela será Arrebatada Pessoas Continuarão A pregar Pensando Que estão Sendo salvas E tudo mais Do mesmo Modo Que foi Na vinda De João Eles Seguem Adiante Já passou O tempo É mais tarde Do que pensamos Que Deus Nos ajude Estejamos Acordados Vigilantes Olhando Para O invisível Olhando Para Deus Nesta hora Porque A hora É muito Avançada É O momento Que nós estamos Vivendo O mundo Na condição Em que está Enquanto Nós estamos Tendo problemas Seríssimos Aqui na política A maior Nação do mundo A nação Cabeça Do mundo Estados Unidos Está tendo Problemas Problemas Também Do governo Na política Sérios Problemas Também Há problema No mundo Todo Ataques Terroristas No mundo Todo Coisas Horríveis Acontecendo As pessoas Simplesmente Terroristas O profeta Falou disso Que estaria Acontecendo Esses homens Estariam Esses bárbaros Não estariam Tomando as famílias Hoje Nós temos aqui O problema No Brasil Da insegurança Um certo sentido Um certo sentido Diz aqui Que as pessoas Que Eu vi uma estatística Que as pessoas Que morrem Aqui Assassinada No Brasil Em três semanas É Pela A soma De Todos os mortos Em terrorismo No mundo todo Em três anos O mais É uma coisa assim O mais O mais Até Mas Todo mundo Está tendo Problema De repente Estão ali As pessoas Quando vêem Esprodem Uma pessoa As pessoas Se matam Se botam Colete Explosivo E se explode Mata As pessoas Tem acontecido Na Inglaterra Na França Nos Estados Unidos Todo mundo está acontecendo Na Alemanha Em tudo É um mundo inseguro Você acha que isso vai melhorar? Não Um tempo atrás Você via falar Que os Estados Unidos Estavam caçando Bin Laden Esse nome ficou gravado O Bin Laden O Bin Laden O Bin Laden Não está mais aí E eu pergunto Melhorou? Multiplicou muitas vezes Quantos Bin Laden tem hoje? Estão espalhados Pelo mundo todo hoje Milhares Milhares Então não há Não há solução Não há solução Mas isso ainda não é nada Vem coisas piores por aí Tribulação será muito pior Agora Se eu digo assim Não vai haver melhora Vai piorar Agora O que precisamos É estar em Cristo É O que precisamos É estar em Cristo É nós estar salvos Você não Você não vai mudar a política Você não vai mudar A condição do mundo Você não vai mudar nada Agora Você é a coluna No tempo de Deus É Você está ali Firmar no seu lugar Segurando a sua parte Tudo mais Tudo mais Vai estar No seu lugar Ou rápido O arrebatamento Acontecerá No meio De grande tribulação Não é a grande tribulação Porque a grande tribulação Nós vamos passar Mas Uma grande tribulação Estará acontecendo Naquela hora No mundo As pessoas confusas Vozes por todo lado Decepções Pessoas falando Nos seus ouvidos Olha esse aqui Olha aquilo ali Olha aquilo ali Olha aquilo lá E as pessoas Pegam Problema de alguém Para acusar Olha está vendo Olha 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 se Deus estivesse aí Então não estava acontecendo isso Você mantém o seu lugar Você mantém a sua posição Porque você sabe Onde você está firmado Então é o tempo Em que nós estamos vivendo É a hora De estar Com as lâmpadas Preparadas Que Deus nos ajude Nos sustente Nesta hora Eu quero Vamos nos colocar de pé Eu vou Não vou continuar aqui Porque senão vocês vão encarangar Não é Mas nós vamos continuar Com esse assunto Se Deus permitir Um outro culto Vamos cantar o hino 38 Deus é tão bom Deus olhando do céu Para a terra Não viu nenhum justo Sequer Deus olhando do céu Para a terra Não viu nenhum justo Sequer Até mesmo Os seus seguidores O abandonaram Perdendo a fé Pois éramos levados juntos Aos ídolos mudos De condenação Deus viu nossa necessidade De boa vontade Estendeu-nos a mão Deus é tão bom Pois abriu a porta Para você passar Deus é tão bom Pois abriu a porta Para você passar E a porta é Jesus E a porta é Jesus Vivíamos sempre caídos Perdidos por causa da transgressão Jesus tirou-nos da rede Caindo a parede da separação A mulher A mulher que adotarás Na lei de Moisés Levaram-na adiante de Cristo Nesse mesmo ato Mas ele é a porta E ela passou E ela passou Deus é tão bom Pois abriu a porta Para você passar Deus é tão bom Pois abriu a porta Para você passar E a porta é Jesus E a porta é Jesus Adeus